Discutir o futuro do trabalho? Claro que sim. Se já era necessário, a pandemia mostrou como o mundo do trabalho continua cheio de precariedade e desigualdades. Há velhos problemas, mas também há novas estratégias para tirar direitos. Há muita coisa para mudar na lei, mas também há problemas que a legislação ainda nem prevê. O governo diz-se preocupado com o futuro do trabalho. Mas o que tem feito? Vamos então falar de medidas prioritárias para termos trabalho com futuro e com direitos. O que é o trabalho de cuidados? São todas as atividades que mantêm casas, corpos e comunidades. Em Portugal, bem como no resto do mundo, estas atividades sempre foram asseguradas e realizadas, na sua maioria, por mulheres. E embora todas elas sejam essenciais para a manutenção e reprodução da nossa vida, são das mais precárias, mal pagas e menos valorizadas. Valorizar este setor é combater as desigualdades de género, de classe, raciais e etárias. Vamos ver. 40 mil pessoas trabalham no setor das limpezas. Este é um dos grandes impérios do outsourcing, ao qual recorrem os setores público e privado. Qual é o resultado? Salários muito baixos, contratos precários, insegurança como lei. O que é preciso? Internalizar todas estas funções, tanto nas empresas como no Estado. Garantir contratos de trabalho estáveis, proteção social e salários dignos. No trabalho doméstico, reina a informalidade laboral para cerca de 109 mil trabalhadoras. Estas pessoas têm um regime de proteção social próprio que as penaliza a vários níveis e não garante praticamente nenhuma proteção social, nem imediata, nem futura. O que é preciso? Acabar com este regime e garantir contratos de trabalho e uma proteção social real. O Serviço de Amas da Segurança Social é um serviço essencial para todas as mães e pais que, por não existirem creches públicas para crianças até aos 3 anos, não têm qualquer solução para as suas filhas e filhos durante o horário de trabalho. Muitas destas Amas, que desde sempre trabalharam a falsos recibos verdes para o Estado, foram enviadas para a alçada da solidariedade e passaram a trabalhar para IPSS. Porém, os falsos recibos verdes e os baixos salários continuaram a ser a norma. O que é preciso? Garantir contratos em funções públicas a todas estas profissionais, proteção social e valorização do seu trabalho. Como em Portugal não existe resposta pública para os cuidados a pessoas dependentes, quem garantiu e garante esta resposta são as famílias, vizinhos e redes de amigos. Depois de vários anos a lutar pelo reconhecimento desta atividade, em 2019 foi concretizado o Estatuto dos Cuidadores Informais. Porém, este Estatuto já demonstrou que não é eficaz. O que é preciso? Adaptar o Estatuto à realidade e criar serviços públicos que garantam uma real resposta a todas estas pessoas. Em Portugal, a maioria dos serviços de cuidados foram delegados para instituições privadas de solidariedade social. Esta decisão acarreta dois grandes problemas sociais. Por um lado, estes serviços chegam a uma percentagem muito pequena de pessoas e, por outro, quem trabalha para estas instituições tem salários muito baixos, uma grande sobrecarga de trabalho e contratos de trabalho precários. Precisamos, enquanto sociedade, de reconhecer e valorizar os cuidados, garantindo salários docentes e contratação coletiva a todas estas atividades e a quem as realiza. E tu? Também cuidas de alguém? Envia-nos a tua opinião, propostas ou dúvidas. Vê os outros vídeos da série O Futuro do Trabalho e fica com atenção às nossas redes para acompanhar o que vamos fazer sobre este e os outros temas. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho